Pesquisa aponta que 16% dos brasileiros acham desnecessário aplicar nos filhos vacina contra doenças que já não circulam mais. Centro Municipal de Vacinação, setor Pedro Ludovico, Goiânia. Entre as 8 e 9 horas da manhã, apenas 31 crianças tinham sido vacinadas contra doenças já erradicadas, como sarampo e poliomielite. A procura tem sido tão baixa que em boa parte do tempo não há filas. Se não vacinar, ela vai surgir novamente. Aí vai ter que estar tudo acessível à doença. Então a gente tem que realmente proteger para não voltar. Não é porque não tem, não pode voltar. Quer dizer, a poli pode voltar, o sarampo pode voltar. Essa baixa procura foi constatada por uma pesquisa divulgada na Jornada Nacional de Imunizações, revelando que 16% dos brasileiros consideram desnecessário aplicar nos filhos vacinas contra doenças que já não circulam mais no país. O dado está no inquérito de cobertura vacinal das crianças nascidas entre 2017 e 2018. Os dados geram preocupação entre especialistas, já que o Brasil vem deixando de cumprir as metas de coberturas vacinais e apresenta queda nos números de vacinação desde o ano de 2015. Eu acho que é um cenário extremamente preocupante. O Brasil é um país que não é de alto risco. Na minha opinião, é de altíssimo risco do retorno da paralisia infantil. Agora, nós já estamos vendo na rede privada o retorno da gripe, da gripe influenza, que é causada pelo vírus influenza, H3N2, que acometeu o Brasil de uma forma muito importante no final do ano passado. E a vacina nova chegou no Brasil em abril e até agora as pessoas não têm ido vacinar. Mais de 38 mil pais foram entrevistados pelos pesquisadores. Eles identificaram ainda que além da pandemia da Covid-19, 24% dos pais demonstraram medo da reação às vacinas. 16% alegaram que o posto de saúde é longe da residência ou do local de trabalho e alegaram ainda falta de tempo. Outros 14% justificaram que o horário inadequado de funcionamento do posto dificulta a vacinação. E 12% afirmaram que até a falta de um meio de transporte para chegar ao local de imunização atrapalha no processo de vacinação. Essas dificuldades identificadas na pesquisa devem ajudar a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás a definir estratégias para aumentar a cobertura vacinal nas crianças e também mudar o comportamento desses pais. Dentre as estratégias que foram colocadas, primeiro, essa transparência na comunicação com esse pai. Falar para ele quais são os riscos e os benefícios. Nós temos muito mais benefícios do que riscos em relação à vacina. Deixar muito claro para esse pai que, assim como qualquer outro medicamento, a vacina também pode ter um evento adverso. Só que, na grande maioria, esses eventos adversos são eventos leves. Mas que a doença, sim, traz formas graves que podem levar até a morte. É quando a gente fala, então, de paralisia infantil, uma doença que, no último caso no Brasil, aconteceu em 1989. Então, muitos desses pais jovens hoje não sabem o que é um caso de paralisia infantil. Então, a gente precisa mostrar para ele melhorar essa percepção do risco. Para quem se preocupa com o calendário de vacinação atualizado, a hipótese de não vacinar o filho é totalmente descartada. Os pais foram vacinados e as crianças estão deixando de ser vacinadas. Sendo que essa picadinha, essa vacina, é para melhorar, para erradicar mesmo a doença. Se não vacinar, a doença corre o risco de estar voltando para o nosso meio.